E no quinhentos e sessenta e quatro Conte as bênçãos, né mamãe, glória a Deus Aleluia a Deus Se da vida vagas procelosas são Se com desalento julga tudo em vão Conte as muitas bênçãos, dizes de uma vez E verás o peso quando Deus já fez Conte as bênçãos, dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-la toda a sua vez E verás o peso quando Deus já fez Tenta caso uma água triste ao teu lidar E a cruz pesada que sem te levar Conte as muitas bênçãos, não duvidarás E em tanto alegre os dias faltarás Conte as bênçãos, dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-la toda a sua vez E verás o peso quando Deus já fez Quando virem outros com seu ouve Lembra-se tesouros prometidos Tens Muitos, vens, a terra poderão cumprir Conte as bênçãos, dizes quantas são Conte as bênçãos, dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-la toda a sua vez E verás o peso quando Deus já fez Seja o conflito pra conforte aqui Não te desanime, Deus será por ti Teu divino é o sim, minurando o mal Te dará consola e galardão renal Conta as bênçãos, dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-la toda a sua vez E verás o peso quando Deus já fez Conta as bênçãos, dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-la toda a sua vez E verás o peso quando Deus já fez Vem dizê-la toda a sua vez Vem dizê-la toda a sua vez Vem dizê-la toda a sua vez